Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Acessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. O Vasco bravateiro, né? O Vasco, porra, aquele que bate no peito, o sofadão e só se fode, acabou. Acabou. Ganhou o Vasco da poderança, ganhou o Vasco da tecnicidade, Ganhou o Vasco, que vai fazer as coisas, vai tomar as decisões baseado em conceitos técnicos. Vamos naquilo que o presidente e o grupo que apoia o presidente defendem. Não vai ter estelionato eleitoral. Nós não vamos, a direção, a nova direção do Vasco, não vai mentir para a torcida. Não vai mentir para o quadro de associados. Não vai vender terreno em Marte. Viram nisso uma ótima oportunidade de investimento. O que é uma ótima oportunidade de investimento? Botar dinheiro aqui e ir lá na frente, ganhar muito dinheiro e talvez vender ou não. Como todo mundo faz. O que é importante para mim? Importante para mim é o seguinte. Eles têm que depositar o dinheiro? Depositaram? Tá. Eles emprestaram o dinheiro? Emprestaram. Eles receberam o dinheiro de volta? Teve uma remuneração por esse dinheiro? Acabou. O resto é blá, 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 blí, blí, blí. É blá, 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 blí, 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 blí. É blá, 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 blí, 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 blí. Hoje tem um caminhãozinho de dinheiro aqui dentro. Vamos ver se eu recebo, né? Espero. Então entrou esse primeiro dinheiro. Era para pagar muita coisa aí que devia, atrasado e tal. Agora a gente já está conversando. Já estou conversando com eles. Negociando com eles a maneira de receber o que eles me devem, né? Então está fluindo essa conversa. Não chegamos ao final ainda. Mas eu acho que a gente chega. Já, já a gente vai chegar um entendimento aí. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então tudo está melhorando aqui. O time está melhorando. A gente vai conseguir ficar na Série A. O ano que vem a gente já tem uma base de time. Você vai contratar pontualmente dois ou três jogadores ou quatro. Então está tudo organizado para os próximos três, cinco anos. Só espero que a pessoa que vá assumir no meu lugar tenha a responsabilidade, entenda o que está acontecendo, não queira inventar, não precisa inventar nada. Deixa andar do jeito que está. Bom dia à imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaína, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Tá beleza? Gente, vamos dar aqui logo a primeira notícia. E o Pedrinho nomeou o Maestro Felipe, né? O diretor aí, técnico de futebol do Vasco. O que o Abel Braga fazia na gestão aí da SAF. E que, rigorosamente, não fez nada, né? Mas tem uma situação aí na justiça aí que ainda está emperrando essa nomeação do Pedrinho, do Maestro Felipe aí ser esse diretor técnico de futebol do Vasco. Aqui a gente tem a nossa análise em relação a isso. A gente vai esperar, a gente vai aguardar. A gente sabia que alguma coisa o Felipe seria, né? Porque são muitos amigos, estão colados, sempre aí. Estiveram no jogo de basquete. O Felipe agora teve no jogo dessa goleada vexatória do Vasco, diante de Tavolambar, no Maracanã. Mas a gente vai aguardar. A gente vai ver se isso vai ratificar. Tem alguns implorios ainda da justiça, ainda enperrando essa situação. A gente vai aguardar se essa nomeação vai sair durante essa semana. E a gente vai falar sobre alguma coisa, sobre esse caso aí do Felipe ser o novo diretor técnico do Vasco da Grava. Gente, a gente vai abrir aqui a tela. É isso que eu falo para vocês, porque o canal Atenção Vascaínas é o canal que passa pano para essa gestão, principalmente a gestão que passou pelo Vasco, a gestão vagabunda que vendeu praticamente o Vasco, deu o Vasco, o futebol do Vasco, para esse pano de picadentos da 777. Esses estrelionatados, esses caloteiros da 777. A Atenção Vascaínas, com o nome, né? Com o senhor Flávio Dias, que é o dono do canal Junto com o Bismarck, eles simplesmente ontem convidaram Salgado Osório e Roberto Duque Estrada, que recusaram o convite da Atenção Vascaínas para falar sobre a SAB. Vamos escutar, gente, vamos ver esse áudio. Para vocês tiverem a noção de que esses caras aí estão com o cu na mão. Eles sabem que a pica vai entrar e eles estão envolvidos nisso, que eles vão ter que ser chamados pela justiça e dar esclarecimento sobre essa situação bem brevemente. Então, veja que o Flávio Dias vai falar aí. Convidou os caras, cara. Por isso que a gente fala que esses canais aí, principalmente esse canal aí, o canal que defende o Carlos Osório, defende o Jorge Salgado, defende o Roberto Duque Estrada, é o canal que sempre defende esse bando de canais, esse bando de filhos de uma puta que destruíram o Vasco da Gama e deram o Vasco da Gama nas mãos de uma porrada de filhas da puta, bandidos canais que fazem essa destruição em massa para o clube de regatas de Vasco da Gama. A gente não tem papo na língua aqui. A gente tem um papo, a gente tem um assunto aqui na situação da linha dura, rígida, a gente fala a nossa linguagem. Bando de vagabundo, dos filhos de uma puta. E agora esse canal aí é o canal que a gente fala, canal de chapa branco, canal de chapa branca, que sempre defendeu essa gestão canalha, principalmente a gestão golpista de Jorge Lombo Salgado. Veja aí. Porque, até para dar uma satisfação, hoje, mais uma vez, reiterei convite, como a gente sempre faz, porque também tem meia dúzia de pessoas que acham que a gente não chama, eu só não vou mandar a polícia na casa dos caras. Mais uma vez... Olha, olha só. Olha, repetindo aí. Ele só não vai mandar a polícia para a casa dos caras, para tu ver que ele sabe que a situação vai perder. e que aqui é realmente onde vai parar a casa desses caras, vai ter a visita batendo na porta deles, a polícia, brevemente. Para tu ver, como é que ele já sabe nessa situação. Vamos voltar tudo de novo, que, cara, é impressionante. Eu quero ver ele falando isso novamente. Veja aí, é impressionante, cara. Porque, até para dar uma satisfação, hoje, mais uma vez, reiterei convites, como a gente sempre faz, porque também tem meia dúzia de pessoas que acham que a gente não chama, eu só não vou mandar a polícia na casa dos caras. Mais uma vez, convidei o presidente Jorge Salgado, como fizeram na semana passada, fiz de novo ontem à noite, fiz hoje, para que ele viesse aqui e está aberto a falar. Convidei também o vice-presidente Carlos Roberto Osório, que também me respondeu que não poderia, que acha que não é o momento de falar. E convidei Roberto Quistrada, que está na Inglaterra, acabou de me mandar uma mensagem, está na Inglaterra. Os três, presidente, primeiro vice, segundo vice. Então, os três convidados, sem problema nenhum. Aqui a gente não tem o porquê de não convidar ou deixar de convidar. É, galera, vocês têm noção do teor aí da conversa? Convidaram os caras para os caras dar satisfação sobre esse momento da safra do Vasco. Porque eles, esses caras, esses pilantras, esses vagabundos, foram que doaram o Vasco da Gama para esse bando de chameonatais norte-americanos e caloteiros da 777 do Vasco da Gama. é porque se o Vasco tivesse sofrido uma situação mais grave, se o Pedrinho não tivesse entrado na justiça para tomar as ações da Vasco-Saf para a associação novamente, o Vasco estaria aí sofrendo uma situação bem grave em relação com o Espetador, cara, é canal raiz. E aqui a gente não edita, não. Então, esses caras são os principais culpados dessa desgraça que poderia ter ocasionado uma situação bem grave no Vasco da Gama. Se esses caras se fodem lá e fecham as portas, o Vasco se fode aqui também. Esses caras um pouco se importaram com o clube de regata de Vasco da Gama e com a instituição. Porque todo mundo sabia quem era a 777, todo mundo sabia quem são eles, quem é Jorge Salgado, quem é Carlos Osório, todo mundo sabe quem é Carlos Osório, convido na Lava Jato, né? Todo mundo sabe disso. Quando vocês falam em Lava Jato, todo mundo sabe quem é. a palavra Lava Jato, né? Uma CPI onde teve atos de corrupção aí no governo Sérgio Cabral, todo mundo sabe onde foi parar o Sérgio Cabral, né? Todo mundo viu onde foi parar o Piazão, que lamentavelmente agora está todo mundo pronto, todo mundo sabe como é que é a política nacional, né? Ninguém fica preso aqui no nosso país, infelizmente. Então, essa é a situação nossa, essa é a situação do Vasco da Gama, esse cidadão que está aí na tela é um dos caras que passam pano, é um dos caras que apoiaram essa situação dessa Sarp e dessa empresa vagabunda 777 que tem ficado no Vasco da Gama, a gente mostrou ontem, né? Falando que o Vasco ia ter milhões, bilhões, seria o Vasco da Grana, o Vasco milionário, é um dos caras que passaram ilusões na tua cabeça, Cruz Maltino. Se você, você, torcedor, for enganado, ele não. Esse cara é jornalista, gente. Esse cara é formado em jornalismo. Se ele fosse realmente saber e fosse apurar e investigar, ele saberia e sabia do que são esses caras lá atrás. Pois os canais nossos aqui, os canais raízes, foi lá o canal do Careca, que foi investigar e mostrar quem era Josh Konder. Lá no passado, em 2004, que ele foi preso por tráfico de drogas nos Estados Unidos. E a gente que não é jornalista, a gente que é o canal de torcedor, como é que a gente sabe dessa situação e um jornalista não sabia? Não é só ele, Fábio Azevedo também é jornalista, todo mundo sabia quem eram esses caras. e os caras estavam literalmente passando o pano e passando ilusões na cabeça de você, que os mal tinham. Então, olha só, os caras convidaram o Jorge Salgado, o Roberto do Cristal e o Carlos Osório para participar do programa para dar-lhes satisfações para falarem sobre o atual momento da Vasco. sabe, que todo mundo sabe aí que a 777 só tem escândalos lá fora na Europa e nos Estados Unidos e os caras aí podem ser condenados a firma fechar e os caras serem presos. Tanto é que o Jorge Wander e o Steve Pasco já meteram o pé da 777. Então, para vocês verem a situação, os caras correram, o Osório Salgado e o Duque Estrada correram da raia, eles não querem dar satisfação, não querem falar sobre esse atual momento porque eles sabem que a pica vai entrar e que eles podem ter certeza vão ser severamente punidos pela justiça da sacanagem da podridão que estão nesses contratos brindados aí entre a associação da época do Jorge Salgado com a venda absurda, obscura, criminosa com a 777 7 partes sendo a majoritária com 70% do futebol do Vasco e graças a Deus hoje perdeu porque a justiça o Efe vinha com a ação da justiça e tira totalmente essa situação tirando o Vasco nas mãos desses vagabundos desses norte-americanos tá aí a situação gente, não vão a coletiva de Flávio Dias dou atenção vascaínos os caras simplesmente estão correndo e estão com o cu na mão gente a gente avisou a gente alertou o torcedor do Vasco ele sabe muito bem dessa situação que vem correndo dentro do campeonato brasileiro do futebol do Vasco do futebol em geral nessa administração de merda onde o Pedrinho ele tem que tomar de partido e demitir Lúcio Barbosa demitir todas as pessoas Pedro Martins demitir todos os caras que estão hoje ordenando o futebol da Sáfio do Vasco o Pedrinho tem que demitir todas essas pessoas que não conhecem nada de futebol é isso que a gente pede aqui no canal e que o Pedrinho também vá nos bastidores e abra e abra esse contrato definitivamente abrir esse contrato abrir a caixa preta a gente precisa disso e a situação do Vasco gente é grave é grave e por esse bando de desgraçados que fizeram isso com o nosso clube lamentavelmente se o Vasco chegou a esse ponto a gente tem muita gente que é culpado dessa desgraça dessa situação caótica e destruidora que viveu o nosso clube e os três o Osório, o Salgado e o Doutor Estrade são esses culpados de trazerem essa tragédia que hoje lamentavelmente está imperada dentro do clube de regatas de Vasco da Gama lamentavelmente por esse bando de pilantras e vagabundos e que teve a ajuda desses canais que continuam ainda passando o plano e convidando pessoas né que a gente já sabe que eles podem estar falando ali contando cascata e novamente pra Vatas porque o Osório é um dos principais mentores disso aí e o cara tem lábia o cara sabe mentir o cara sabe falar ele é político né gente político envolvido numa lava jato que todo mundo sabe quem é Carlos Osório meus amigos estamos juntos nessa luta nessa batalha em amor em uma só instituição do clube de regatas Vasco da Gama uma ótima manhã de terça-feira a todos e um casaco no coração de todos vocês sempre estamos juntos obrigado galera pela audiência obrigado é o do canal novamente crescer porque a gente está aqui gente lá atrás desde no finalzinho de 2020 o canal em novembro dia 28 de novembro vai estar completando quatro anos e agradeço a audiência excelente que o canal tem recebido principalmente depois da goleada e quando o Vasco sofre uma goleada o Vasco sofre uma situação difícil todo mundo vem pra cá escutar quem realmente falou do que poderia ocorrer e porque o Vasco está nessa situação e o canal Russo Vascaíno é esse canal raiz que sempre lutou e falou dessa situação que está ocorrendo hoje a gente alertou há três anos atrás aqui no canal Russo Vascaíno obrigado a todos obrigado pela audiência e obrigado pelo carinho de todos vocês casaca no coração de todos é uma ótima manhã de terça-feira a todos vocês valeu pessoal grande abraço e aí Legenda Adriana Zanotto